O futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passou o dia em reunião com o atual ocupante do cargo, o general Eduardo Pazuello. A sinalização de que ele não deve mudar a direção das medidas de combate ao coronavírus frustrou parlamentares do Centrão. Marcelo Queiroga tem 55 anos, é médico e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele ainda dirige o hospital da Unimed em João Pessoa e tinha sido indicado para assumir uma das cadeiras de direção na Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas não chegou a ocupar o cargo. A confirmação de que Queiroga será o quarto ministro da Saúde em menos de um ano saiu na noite de ontem, após um longo dia de reuniões e negociações. Apesar do anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro, a demissão do general Eduardo Pazuello e a nomeação de Queiroga ainda não foram publicadas no Diário Oficial. Os dois já deram início ao processo de transição e passaram o dia reunidos. Ao chegar no Ministério da Saúde, Queiroga deixou claro que não vai fazer grandes mudanças na política de combate ao coronavírus. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho e nós conseguimos vencer essa crise na saúde pública brasileira, que não é só da saúde pública brasileira, vocês sabem, é um problema mundial. A declaração do novo ministro deixou claro que ele não pretende contrariar Bolsonaro, apesar de divergir do presidente em alguns temas. O posicionamento frustrou os parlamentares do Centrão, que pressionaram pela demissão de Pazuello e esperavam uma guinada nas políticas do Ministério da Saúde. Ao lado do novo ministro, o ainda titular do cargo, Eduardo Pazuello, confirmou a continuidade. Não é uma transição, é um só governo. Continua o governo Bolsonaro, continua o ministro da Saúde. Troca o nome de um oficial general que estava aqui organizando a parte operacional, a gestão, a liderança, a administração. E agora vai chegar um médico com toda a sua experiência na área de saúde para poder ir além. O vice-presidente Hamilton Mourão também reforçou o entendimento de que quem define as políticas é o presidente. A função do ministro, quem define o decisor é o presidente da república. O ministro é um executor das decisões do presidente da república. Até por isso, então, o presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixa de acontecer. Isso é a realidade. Também colaborou para o descontentamento do Centrão o fato de os nomes indicados pelo grupo, que apoia Bolsonaro, terem sido ignorados em prol de uma escolha pessoal, influenciada pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. O novo ministro é próximo da família. Por diversas vezes manifestou publicamente apoio a Bolsonaro e chegou a colaborar com a equipe de transição do governo em 2018. Agora, a expectativa é pelo perfil da equipe que será escolhida por Queiroga. Após o dia de reuniões, Queiroga ressaltou que vai tomar novas medidas com base na ciência e pediu que a população use máscara, medida que é questionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Levar uma palavra de alento para aquelas famílias que perderam seus entes queridos, vítimas, dessa doença miserável e de outras doenças que também afetam a população brasileira. Conclamar a população que utilize máscaras, que são medidas simples de bloqueio ao vírus, que lavem as mãos, usem o álcool. Já estou repetindo, todos vocês já sabem disso. Mas só para reafirmar essa posição, que são medidas simples, mas que são importantes. Que a gente pode, com essas medidas, evitar ter que parar com a economia de um país. Pazuello e Queiroga seguem para o Rio de Janeiro, onde participarão da cerimônia de distribuição de mais de 5 milhões de doses de vacinas entregues pela Fiocruz.